O produtor Álvaro Paraíba de Miraguaí espera pela chuva para encher o açude recém construído pelo governo do estado. No município foram construídos 10 açudes com recursos do Programa Estadual de Apoio e Ampliação à Infraestrutura Rural. Enquanto a chuva não vem, para encher o novo e único reservatório de água da propriedade, o Paraíba sobe e desce o morro todos os dias para levar o gado até um riacho, onde os animais matam a sede. Uma peregrinação em busca de água, o pequeno rebanho desce o morro todos os dias. É um acesso que já existia e daí os animais não se adaptam para eles. Quantos quilômetros todo dia? Olha, calculo eu que dá desde a sangra até a casa, são 600 metros de rampa. É um gasto desnecessário para elas, em vez dela ter isso aí para produzir, ela gasta nessa caminhada. E elas têm que descer o mínimo duas vezes, duas vezes ao dia para suprir a água. E elas chegam lá em cima, estão com sede, só que não tem água, eu tenho que descer elas aqui. É um caminho cheio de pedras, obstáculos. O riacho é a única fonte de água. Uma a uma, as vacas se revezam para matar a sede. A propriedade, ela está situada bem no topo, ou seja, desde aqui que é a divisa, no rio, até a minha casa, dá em torno de 600 metros. Nesse trajeto aqui, não há nenhum poço d'água, não há uma maneira de dar água para os bichos. Por isso, eu tenho que trazer todos os bichos, até aqui embaixo, até duas vezes. Mais ou menos, calculo um horário a partir das 11, trago eles, e de tardezinho também trago eles e retorno para casa. Este açude, recém construído pelas máquinas pagas pelo governo do estado, trouxe esperança ao agricultor. Um reservatório amplo, onde vai ter uma quantidade boa de água, no qual eu necessito, os animais necessitam. Então, vai dar um conforto para os animais e a pessoa fica despreocupada, porque ali os animais têm acesso fácil e eles gastam menos energia até descer até o rio, onde vocês já viram, a imagem é longe. Em primeiro lugar, a EMATER leva em consideração para que o projeto não conflite com a legislação ambiental vigente, não seja em áreas de preservação permanente. Em segundo lugar, também, que o solo de condições para se fazer o açude, ou seja, solos muito pedregosos, não vão, na maioria das vezes, reter a água. Então, tem que ser solos que tenham mais argila, enfim, tenham essas condições. E também a topografia tem que auxiliar um pouco, né, para não dar muita escavação e pouca água reservada. Em Miraguaí, um dos mais de 300 municípios gaúchos que sofrem com a estiagem, existem 10 açudes construídos com recursos do Programa Estadual de Apoio e Ampliação da Infraestrutura Rural. Os projetos técnicos dos açudes são feitos pela EMATER. Esses açudes que foram construídos vão ter diversas finalidades, né, aqui nessa propriedade, no caso, principalmente para a descedentação animal, em outros casos para irrigação de pastagens, irrigação de outras culturas, né, e beneficiam, de uma forma geral, todo o município, né, está reservando água, o poder público não vai precisar estar puxando água de caminhão. Na propriedade do seu Evaldo, o açude chegou em boa hora. No momento, hoje, a gente está ordenhando 75 vacas, e a questão da água, assim, a gente tem os tanques de água e está indo atrás, comprando mais, adquirindo mais uns tanques, né, porque hoje a água mais é só do poço artesiano, que elas estão bebendo, que não tem outra água. A queda foi grande, ela, na verdade, assim, desde o início até agora, mais ou menos 40% diminuiu a produção. Este outro produtor de leite de Miraguaí também foi contemplado pelo programa do governo do estado. Começou ali com a imater, né, depois veio as máquinas, né. Seu Elton agora faz planos para o futuro. Ah, eu quero, assim, para fazer com o tempo uma irrigação, né, para pastagem, um canavial, né, logo acima aqui, né, e é isso que a gente precisa, né. Governo, assistência técnica, produtor rural, todos fazendo a sua parte. E agora? E agora é aguardar pela chuva para encher o reservatório. Só chover, só vem a chuva, né, com o tempo aí a gente está com esse reservatório cheio, né. É só, estamos esperando a chuva para abastecer o depósito, que aí a gente fica bem tranquilo, né.